Desde o dia que nós iniciamos o relógio de oração, hoje completam 30 dias, que vem 30 dias que meus filhos estão doentes. Outra do Sara, outra doente. E quando a gente estava arrumando aqui a igreja, irmãs, o inimigo se levantou de uma forma de oração e minha filha engasgou. Comparada, as filhas que estavam aqui viram, ela ficou com a boca roxa. Mas, irmãos, o laço se quebrou e nós escapamos. Amém! É a glória! É o Senhor Jesus. Ele pode até se levantar, mas ele só vai perder o tempo, porque ele vai cair. Então, o ponto de vista dessa festa, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor Jesus. Amém! A primeira oportunidade que eu vou passar é para a pregação de esses discípulos cardosos. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor, vivendo momentos de engrandecer e exaltar o seu nome no Senhor, ao lado de pessoas que a gente gosta. Agradeço a Deus pela vida de Nodô e de Cléia, que estão no bênção de Deus. E esse pré-congresso, ele está, pré-congresso de mulheres, ele vem enfatizando a vida de muitas mulheres. E aqui em João 8, a palavra do Senhor, ele vem nos falar sobre uma mulher que foi pega em adotério. E ali, essa passagem na Bíblia, ela me chama muito a atenção, porque o nosso Jesus, ele não tinha pecado nenhum. O nosso Jesus, ele era uma pessoa aí, entregava uma pessoa pura, e aquela mulher, as pessoas estavam ali para crucificá-la e apedrejar aquela mulher. Mas quem podia apontar, quem não tinha pecado era ele. E o que é que ele fez? Ele chegou mesmo sabendo eu que aquela mulher tinha cometido. Ele não apontou, ele não julgou, ele não tocou na ferida daquela mulher, porque para ele não importava o que ela tinha feito. Para ele importava ser acolhida, mostrar para ela o caminho da verdade, e aquela mulher se libertar e ter uma vida diferente. E isso é o que o nosso Jesus, ele vem nos mostrar hoje. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós não podemos estar colocando o dedo na ferida de ser ninguém. Nós, como servos de Deus, nós temos que aprender a acolher as pessoas, independente de qual seja o problema dela, que ela esteja passando, qual foi o pecado que ela cometeu. Nós, como servos do Senhor, nós temos que acolher, mostrar a palavra do Senhor, fazer o índice cumprir, e para trazer renovação. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Amém. 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 Obrigado.